Oi, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos falar da forma geométrica, círculo. Essa aqui é a bandeira do Japão. Ela é assim, toda branca, com um círculo vermelho. A bandeira do Brasil também tem um círculo. Olha ele aqui, ele é um círculo azul. Então, vamos para a história? A história de hoje é bolas, ora bolas. Quem escreveu foi a Maricélia. A bola rosa rola, rola, rola e caiu na sacola. A bola laranja rola, rola, rola e caiu na granja. A bola verde rola, rola, rola e caiu na rede. Gol! A bola vermelha rola, rola, rola e caiu na telha, do telhado da casa. A bola amarela rola, rola, rola pela passarela. E a bola preta, rola, rola, rola até fazer caretas. A bola branca rola, que rola e rola e caiu na banca. A bola marrom rola, rola, rola e derruba o bombom. A bola lilás rola, rola, rola e joga para o amigo de trás. A bola azul, ah, poxa, ela não encontrei uma rima. Porém, rola, rola, rola e caiu na piscina. Gostaram? A sugestão é pedir um responsável para pegar algum objeto que desse seja redondo, faz circundo o objeto, pinta de azul e depois de vermelho, representando o circo das duas bandeiras Brasil e Japão. Tchau, crianças! Beijo!